Olá, tudo bem? Eu sou a Lídia e hoje nós vamos falar de cor. Como você pode fazer para combinar elas aí na sua casa? Mas antes, não esqueça, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal e ativa o sininho para receber as notificações. Dessa forma, você sempre vai saber quando eu colocar um vídeo novo. Então, não esqueça de ativar o sininho. Bom, o que você precisa saber para combinar as cores adequadamente aí na sua casa? A primeira coisa é entender como funciona o círculo cromático. Pode parecer besteira, mas eu posso garantir para você que ele vai te ajudar muito na combinação das cores. Vamos começar falando das cores primárias. Quais são elas? O amarelo, o vermelho e o azul. Elas estão dispostas em um triângulo no círculo cromático. Veja bem, se misturarmos o vermelho com o amarelo, criamos o laranja. Se misturar o amarelo com o azul, vem o verde. E o vermelho com o azul, o roxo. As cores secundárias estão dispostas em um triângulo invertido no círculo cromático. Ou seja, um triângulo de cabeça para baixo. Agora, se nós misturarmos as cores secundárias com as primárias, vai surgindo tonalidades diferentes. Como por exemplo, o laranja com o vermelho. Vai vir um laranja mais avermelhado. Se misturar o roxo com o azul, ele já vai ficar um roxo mais azulado. E assim, vão surgindo novos tons e novas cores. As terciárias, elas vão sempre puxar para a cor primária mais próxima. E as cores que são mais próximas umas das outras no círculo cromático, são as cores menos contrastantes. São chamadas de análogas. E geralmente, elas estão na mesma paleta de cores. Agora, nós já sabemos como as cores estão colocadas no círculo cromático. Vamos aprender a como colocá-las na nossa decoração. A primeira coisa que nós precisamos saber é qual a sensação que você quer dar para esse ambiente. Por exemplo, um ambiente mais formal. Quais são as cores mais adequadas para esse ambiente? Cores mais calmas, como o azul e o verde. Sempre equilibrando com uma cor neutra. Nessas duas cores, sugerimos os tons de cinza. Sejam mais claros ou mais escuros. Mas para dar um equilíbrio entre elas. Agora, se você quer dar uma sensação mais descontraída para determinado ambiente, as cores vermelha, laranja, amarelo, cores mais quentes, já trazem um pouco mais de agitação para esse espaço. Também é importante equilibrar elas com uma cor neutra. Para essas cores, os tons de bege são os melhores. Outra coisa que você precisa saber, você precisa ver, observar, qual é o ambiente que a sua casa está inserido. Como, por exemplo, uma casa de campo, por exemplo. Uma casa onde tem muita natureza ao redor. Aí você pode trazer um pouquinho disso para dentro da sua casa. Trazer a natureza para dentro da sua casa. Colocando tons de verde. Você pode pintar uma parede de verde. Como colocar elementos decorativos em tons de verde. Se você está numa casa de praia, por exemplo. Os tons de azul são ótimos. Como eu já havia falado, ambientes mais descontraídos pedem cores mais vivas. Eu gosto muito de combinar cores complementares opostas. Como, por exemplo. O amarelo com o roxo. O azul com o laranja. O verde com o vermelho. Você pode combinar sempre duas cores complementares opostas. E como que elas estão inseridas no círculo cromático. Elas estão opostas umas das outras. Mas não esqueça. Sempre coloque uma corzinha neutra para você dar uma equilibrada. Eu já falei em alguns vídeos que eu sou aquela pessoa que prefere mudar pequenos elementos. Do que mudar toda a pintura de uma casa. Claro que se isso for necessário, se o cliente pedir, por que que não, né? A gente pode pintar uma parede com uma cor mais viva. Não tem problema nenhum. E não há problema algum a pessoa querer colocar cor na decoração. É muito importante. Desde que ela saiba qual é a sensação que ela quer dar para aquele espaço. Lembre-se que as cores vermelhas, amarela e laranja já citadas. Elas são cores que agitam. Existem estudos que comprovam que pessoas que moram em ambientes muito coloridos. Em cores mais quentes, como essas citadas. Elas acabam tendo os batimentos cardíacos mais acelerados. Então é importante você equilibrar as cores. Agora no quarto, por exemplo. Você pode usar os tons de azul e verde. Como eu já havia falado, são cores mais calmas e tranquilas. Justamente essa sensação que a gente quer em um quarto. Eu espero ter te ajudado a entender um pouquinho como combinar as cores aí na sua casa. Não esqueça que eu preciso muito do seu like. Ele é muito importante para o crescimento do meu canal. Não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais. Se inscrever e ativar o sininho. Um super abraço para você e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho